E nós estamos ainda vivendo aquele clima de união entre os povos. Acabamos de viver os Jogos Olímpicos e hoje começam os Jogos Paralímpicos 2024. Durante a abertura dos Jogos Olímpicos, nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o advogado Dr. Pedro Qualiato, que falou a respeito das inovações jurídicas dos Jogos Olímpicos de Paris. Passado o período da disputa, iniciada agora a nova competição, Jogos Paralímpicos, nós vamos retomar o contato com o Dr. Pedro Qualiato, a quem agradecemos demais pelo convite, por aceitar o nosso convite, por estar conosco na manhã desta quarta-feira. Dr. Pedro, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, é um prazer participar do programa novamente. Falávamos na abertura dos Jogos Olímpicos, das inovações jurídicas, do código de ética, de como juridicamente também os Jogos de Paris teriam um novo capítulo. O senhor entendeu que esse avanço jurídico foi bem recebido pela comunidade esportiva, pela comunidade internacional e eles também são aplicados agora para os Jogos Paralímpicos? Heitor, sem dúvida, a comunidade olímpica recebeu muito bem as inovações jurídicas, elas visam, afinal, aprimorar algo que já acontece há mais de 100 anos, o papel do direito, a função do direito é exatamente essa, é acompanhar o desenvolvimento da sociedade e esse desenvolvimento legislativo e jurídico foi muito bem recebido e eu acredito que trouxe um brilho maior aos Jogos, proporcionando esse espetáculo que a gente teve nos Olímpicos e agora o mesmo se aplica para os Jogos Paralímpicos que começam hoje lá em Paris. Entre essas inovações, o que o senhor poderia destacar que também serão aplicadas agora nos Jogos Paralímpicos, doutor Pedro? Heitor, falando de Jogos Paralímpicos, incentivo ao esporte paralímpico e nível nacional, a gente tem uma série de leis aqui de fomento ao esporte que visam desenvolver o esporte paralímpico no Brasil. São leis que já existem já há algum tempo, então elas já estão em um nível de aprimoramento mais avançado e graças a essas leis, tanto o esporte olímpico como o paralímpico tem o suporte do governo federal, do governo, dos governos estaduais e municipais e também dos próprios particulares, das empresas que podem firmar parcerias com as autoridades públicas visando o sustento e a manutenção de projetos ligados ao esporte, doutor. Agora, passado o período dos Jogos Olímpicos, a gente já começa a pensar em Los Angeles 2028, a próxima edição dos Jogos Olímpicos que vão ser realizados nos Estados Unidos. Tivemos grandes exemplos de medalhistas, nomes que se tornaram agora históricos, Rebeca Andrade, Beatriz Souza, Isaquias Queiroz, Raíssa Leal, tantos outros nomes. Mas, em 2028, ainda tem um período de preparação. Como é que o senhor vê, por exemplo, as leis, como a lei da loteria, que é um mecanismo federal para financiar o esporte olímpico brasileiro, nesse período de ciclo? Porque quando o Brasil ganha uma medalha, quando o Brasil sobe no pódio, é aquela festa, todo mundo enaltecendo os atletas. Mas, passado esse período, até 2028, o que o senhor entende que nós temos na lei que pode proteger esse atleta para que ele tenha recursos suficientes e condições de treinamento para fazer com que o Brasil se torne cada vez mais forte nos Jogos Olímpicos, doutor? Doutor, primeiro, é importante esclarecer que essas leis de fomento ao esporte, elas não servem somente ao esporte olímpico de alto rendimento e ao paralímpico de alto rendimento. Elas também visam o desenvolvimento do esporte como meio de inclusão social, esporte como educação, esporte lazer. Então, elas servem para todos os tipos de projetos. Falando do esporte paralímpico, a gente tem a lei das loterias, que foi a primeira, a pioneira no sentido de ser customizada e no sentido de destinar uma verba especificamente para o Comitê Paralímpico Brasileiro e também para o Comitê Olímpico Brasileiro. É uma verba significativa de toda a arrecadação das loterias no Brasil. A gente está falando aí em 26 anos, foram 17 bilhões de reais destinados ao esporte. Posteriormente, junto com a lei federal das loterias, nós tivemos a lei do Bolsa Atleta, que é uma lei muito conhecida, muito divulgada, que já beneficiou mais de 10 mil atletas, esses aí sim mais ligados ao alto rendimento, também atletas paralímpicos beneficiados. Nos Jogos de Verão aqui, que nós tivemos recentemente, praticamente 90% dos atletas receberam a Bolsa dessa lei federal. O valor da Bolsa varia entre R$ 500,00 até R$ 18,00, R$ 16,00 mil para atletas de alto nível, alto rendimento. Está previsto um valor mensal também para os atletas paralímpicos e o que eles precisam é estarem bem classificados nas suas confederações, dentro dos seus esportes. Finalmente, além do Bolsa Atleta e além da lei das loterias, a gente tem a lei de incentivo ao esporte, que é um pouco mais recente e que trouxe uma inovação, que é a parceria público-privada. Ela possibilita que as pessoas jurídicas e pessoas físicas destinem um percentual do seu imposto de renda para projetos esportivos pré-aprovados pelo governo federal que vão poder se beneficiar dessa verba, vão poder utilizar essa verba para o fomento do esporte. De novo, esporte lazer, esporte de educação, esporte meio de inclusão e esporte de alto rendimento, onde se inclui esporte paralímpico e o esporte olímpico. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o doutor Pedro Qualiato, do grupo Qualiato Advogados, falando a respeito das leis de fomento para o esporte da legislação brasileira e dessa missão Los Angeles 2028 que seja cada vez mais forte o esporte brasileiro e que a gente possa, quem sabe, também ter em breve mais nomes na lista dos medalhistas e mais gente representando o nosso país. Independente das medalhas, o importante é o Brasil também estar ligado ao esporte. Doutor Pedro, muito obrigado pela sua atenção, fique à vontade para as considerações finais. Heitor, eu que agradeço a participação, apenas lembrando que para o próximo ciclo olímpico a gente precisa, claro, dar uma destinação correta a essas verbas. Muita gente me pergunta, mas será que há uma fiscalização, há uma auditoria? Há uma auditoria, a Controladoria Geral da União, o próprio COBE, o Comitê Paralímpico Brasileiro, eles fiscalizam a destinação destas verbas, tá? E claro, quem sabe assim possamos multiplicar os nossos atletas, as nossas atletas que foram verdadeiros heróis e heroínas agora nas últimas Olimpíadas. Vamos torcer para que tenhamos mais Rebeca Zandrade, mais Isaquias e mais Raíças ganhando medalhas e representando o Brasil e nos orgulhando bastante, como estão fazendo. Muito obrigado, doutor Pedro Qualiato. Sempre um prazer ouvi-lo aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes. Jogos Paralímpicos que começam hoje. Hoje, cerimônia de abertura acontece às 3 horas da tarde, pelo horário de Brasília. São 184 delegações do mundo todo e com o Brasil sendo uma das principais delegações. O Brasil nos Jogos Paralímpicos é um fenômeno, sempre conquistando muitas medalhas. São 280 atletas entre 16 e 64 anos. A segunda maior delegação da história do país. Só perdendo para 2016, quando os Jogos Olímpicos foram no Brasil, foram no Rio de Janeiro. 40%, pouco mais de 40% de mulheres formando essa delegação dos Jogos Paralímpicos. Fica aqui a nossa torcida também pelos grandes atletas, pelas grandes mulheres que representam o Brasil.